Olá, eu sou o Carlos Martins, gestor do KNRI11, o Quineia Renda Imobiliária. Lançado em 2010, o KNRI11 é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, movimentando cerca de 4 milhões de reais por dia na B3. Gerido pela Quineia, contamos com mais de 97 colaboradores e somos responsáveis pela gestão de mais de 60 bilhões de reais. Somos uma plataforma especializada na gestão de fundos imobiliários, multimercados, infraestrutura e private equity. Na estratégia imobiliária, contamos com um dos maiores portfólios de real estate do mercado. Os três maiores fundos imobiliários da Bolsa são atualmente geridos pela Quineia. Com 10 anos de existência, o KNRI11 já passou por diversos momentos da economia, mostrando resiliência, qualidade e consistência nos resultados ao longo desses últimos 10 anos. Focado na gestão de imóveis comerciais e galpões logísticos, o KNRI11 tem como objetivo gerar renda mensal, através da distribuição de dividendos aos seus cotistas, investindo em regiões consolidadas, onde existe uma demanda importante de inquilinos de qualidade. Possuímos uma carteira com mais de 10 prédios corporativos e 900 logísticos, com excelente padrão construtivo, localizado nas melhores regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O grupo da Quineia conta com mais de 25 pessoas focadas na área imobiliária, com experiência de longo prazo em empresas do setor, e que trazem muito conhecimento para a melhor tomada de decisão ao longo dos ciclos imobiliários. Eu sou o Carlos Martins, gestor do Quineia Renda Imobiliária, e me coloco à disposição para dúvidas que você venha a ter no futuro. Obrigado por hoje. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto